Portas Abertas do Tabernáculo Maria acredita na palavra do anjo. O chamado de Deus muda a sua vida. Contudo, ela confia, porque sabe que o plano de Deus é mais sábio do que qualquer cálculo humano. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em seu ventre, ela carrega o maior presente de todos os tempos. Um presente para as pessoas de todas as gerações e de todos os povos até hoje. Em sua mensagem para a Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa, o Papa Francisco diz Embora a mensagem inesperada do anjo signifique um terremoto para os seus planos, a jovem não se deixa paralisar, porque nela está Jesus, o poder da ressurreição. Dentro dela, ela já carrega o cordeiro sacrificado, porém vivo. Maria se torna o templo de Deus, a imagem da igreja a caminho, a igreja que sai e serve, a igreja que leva a boa nova. Experimentar a presença do Cristo ressuscitado em sua própria vida. O Impulso da Vida Para muitas pessoas, o contato com o nosso pai e fundador, o Padre José Kentenich, foi como entrar em um espaço sagrado. Um encontro profundo de coração a coração, sem distinção de posição e nome, origem ou particularidade. Por meio da vivência com o Padre Kentenich, o inferno de Darro se tornou o céu para nós. Ele despertou a confiança e valorizou a dignidade de todos, deu segurança e proteção a partir de sua profunda união com Deus. Um depoimento de um companheiro de prisão em Dachau. Minha contribuição hoje Maria assume as dificuldades e os perigos de uma longa jornada pelas montanhas. O que eu faço para levar o presente para as pessoas, até as periferias, mesmo até as periferias de situações que não me agradam? Peço a Deus que me preencha com a graça necessária para dizer o meu sim exatamente, lá onde o meu sim mais se torna um presente para as pessoas e dará frutos. Querida mãe, três vezes admirável, rainha e vencedora de Schoenstatt, à sombra do santuário nasceu nossa família mundial. Com o nosso fundador, o Padre José Kentenich, acreditamos que a senhora se estabeleceu aqui, de maneira especial, em 18 de outubro de 1914, operando milagres de graças. Na Aliança de Amor, estamos unidos, através de países e continentes, e nos colocamos a seu serviço. Que todos os que vêm aqui para rezar, experimentem e confessem a glória de Maria. Aqui é nosso lar, aqui queremos construir tendas, aqui é nosso lugar predileto. Quem conhece o passado de nossa congregação, não achará difícil acreditar que a Divina Providência ainda tem algo especial em mente para ela. Juntos queremos passar este presente para as pessoas. Juntos queremos aproveitar todas as oportunidades para avaliar adequadamente os desafios dos grandes processos de mudança no mundo e na Igreja. Juntos colocamos conscientemente nossa contribuição no capital de graças. Hoje, e recomendamos a você, todas as pessoas que temos em nossos corações. Juntos e reunidos ao seu redor, pedimos ao Espírito Santo que nos guie em todas as situações, para que seu dom possa dar frutos nas múltiplas necessidades de nosso tempo. Que todos os santuários de Xanxta sejam lugares de graça divina. Presenteia-nos um lar, transforma-nos e nos envie. Desta forma, querida Mãe, colocamos-nos mais uma vez à Tua disposição, cantando a pequena consagração. Oh, minha Königin, oh, minha mãe, E, eu, minha mãe, eu, minha mãe, eu, minha mãe, eu, minha mãe, eu, meu Deus, Eu, meu Deus e morali ter sido. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a voz. E em prova da minha devoção, para convosco, vos consagro hoje. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração. Em todo o meu céu, e porque assim sou vosso, ó boa mãe. Ó Pai, dai-me, defendei-me, como bem e propriedade possa ver. Ó Pai, dai-me, defendei-me. Ó Pai, dai-me, defendei-me. Ó Pai, dai-me, defendei-me. Ó Pai, dai-me, defendei-me. Ó Pai, dai-me, defendei-me.